Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal De Cara com Tiago Medeiros. E hoje nós vamos falar dela, uma icônica cantora, uma das pessoas responsáveis por uma grande revolução na música gospel. Nós estamos falando de Marina de Oliveira. Marina de Oliveira, para quem não sabe, já encerrou a sua carreira de cantora em 2010, mas é uma carreira que merece ser relembrada, merece ser revivida e comentada. E se você não conhece, você precisa conhecer de quem eu estou falando. Marina de Oliveira começou sua carreira lá em 1986 com o lançamento do disco LP Imenso Amor. Nossa, é uma capa muito bonita desse disco, inclusive eu estou de amarelinho para homenagear essa capa que eu gosto muito. Marina de Oliveira sempre foi muito bonita. E esse primeiro disco da Marina, ele é um, como se fosse assim, um marco zero na música gospel. Nós estamos falando de uma época em que a música gospel, ela era considerada sem qualidade, né? Era muito comum... Você quando ouvia a música gospel, você sabia que era uma música gospel, né? Aquelas musiquinhas feitas todas no teclado, aquela coisa toda assim, bem mais ali. E claro, tinha cantores que faziam ali um som melhorzinho, mas nada como a proposta que Marina de Oliveira trouxe nesse primeiro projeto dela. Eu sou extremamente apaixonado na canção Imenso Amor, né? É o imenso amor que nunca me deixa ir... É o disco também que tem a icônica música, faça um teste. Faça um teste e largue tudo agora. Ah, eu amo esse disco. Tem também uma música incrível que merece ser relembrada, Amor em Qualquer Língua. Nossa, essa canção, gente... Cantores deveriam voltar a gravar esse tipo de música. O disco, o disco Imenso Amor, da Marina, é um disco que envelheceu bem. Se você ouvi-lo hoje, é um som ainda atual, sabe? É um som gostoso de ouvir. Não foi aquele CD que envelheceu mal. Mas ele envelheceu muito bem. Vale a pena você ouvir, sim. É o disco que projetaria Marina de Oliveira, né? O nome Marina de Oliveira. Depois desse disco, ela lançou o Eu Acredito no Amor. Foi um CD... Eu vou chamar de CD, tá, gente? Porque eu acabo esquecendo que é LP e tal. Mas vocês me entendem. É realmente assim, um CD que não teve um destaque na carreira da Marina de Oliveira. Apesar da canção ter explodido nesse disco. Foi numa linda manhã. Mas assim, foi um CD que não teve um grande impacto. Foi um dos CDs menos vendidos da carreira da Marina de Oliveira, né? Eu já ouvi relatos que contam que foi um período em que a Marina de Oliveira, assim, acabou perdendo um pouco o foco, digamos assim. Ela disse isso numa entrevista, uma vez, pra um jornal. Que houve um momento na carreira dela em que ela achou que as coisas aconteciam, iriam acontecer por ela mesma. Eu admiro muito a Marina de Oliveira, sabe? Principalmente por isso. Por saber reconhecer que houve um erro, mas que a pessoa se arrependeu. Gente, nós sabemos. Tem muitos cantores aí que são nariz em pé e ninguém admite. Não, porque a glória é de Deus, né? Uma glória pra ele, uma pra Deus. Mas a Marina, ela é muito humilde, né? Você vê, assim, os vídeos da Marina de Oliveira. Meu sonho é conseguir entrevistar a Marina de Oliveira, né? Quem sabe um dia aqui no canal a gente não faz aquela entrevista icônica com ela. Quem sabe quando o canal crescer e eu tiver um nome mais forte no mercado, né? Até lá a gente vai só fazendo vídeos aqui mesmo. Mas, assim, eu não sei se foi no período desse CD, mas é realmente um CD assim que não tem... Eu já ouvi várias vezes, mas falta algo no CD. Realmente falta. Aí depois a Marina de Oliveira veio com o CD Canções de Luz. Que, pelo amor de Deus, entendeu? Eu não sei quem foi que teve a brilhante ideia de gravar esse CD da Marina gravar Canções de Luz. É um CD que pode, ali, arrancar facilmente da discografia da Marina. Ninguém vai sentir falta desse disco. Não foi um disco bem aceito, nem nada. Tem aquela icônica, Pai Nosso, né? Assim que, pronto. É uma música que, digamos assim, que é sucesso porque a MK toca ela exaustivamente, né? Teve... Não sei se ainda toca, mas teve um período que tocava todo dia de manhã cedinho ali. 5, 6 horas da manhã tava tocando essas músicas do CD da Marina de Oliveira. Logo depois ela trouxe o CD Uma Voz do Coração que traz a icônica Via Dolorosa, né? Nós estamos falando, assim, de um período em que a Marina gravava e 99% do seu repertório eram regravações. Eram músicas internacionais que ela versionava e trazia para o seu repertório, né? E Via Dolorosa ganha vida nesse projeto da Marina de Oliveira. É uma música que, com certeza, você conhece porque N cantores já regravaram. Mas, olha, Marina de Oliveira tem ali o pezinho de ter trazido essa música, ter dado uma ênfase nessa música com o nome forte que ela tinha no mercado, né? Logo depois ela vem com o CD Onda de Amor. É um CD muito bom, viu? Muito bom Onda de Amor. Vale a pena ouvir. Deixa eu contar uma curiosidade desse CD. Você, com certeza, já ouviu falar na cantora Jamile. Lembra quando ela surgiu lá no Raul Gil e ficou famosa? Gravou o primeiro CD dela e tinha aquela música assim? A mão de Deus vai escrever. Então, você sabia que antes dessa música emplacar na voz de Jamile, a Marina de Oliveira já tinha gravado essa música nesse CD Onda de Amor com o nome Agora Sou Feliz? Você me amou. É muito legal essa versão da Marina de Oliveira. Vale a pena você ouvir. É um disco muito gostoso de se ouvir. Eu gosto bastante. E logo depois veio o CD ao vivo da Marina de Oliveira, né? No CD Momentos Vol. 1, é o CD que tem a icônica música... Procure por mim na glória. Eu vou me estar lá. É uma composição de Eliseu Gomes, sabia? Se você sabe quem é Eliseu Gomes, sabe de quem eu tô falando. E uma curiosidade também é que nesse CD tem a canção da Alda Célia, Deus do Impossível. Nesse mesmo ano, a Lili Barro surgia no Mercado Gospel e trazia essa música também no seu repertório, Deus do Impossível, né? Então, assim, a Marina de Oliveira já mostra que desde nova ela tinha aquele ouvido afiado pra pegar músicas boas. Pra mim, o problema de Momentos Vol. 1 e Vol. 2 tá no título dado ao CD. Segundo relatos na internet, a Marina de Oliveira recebeu muitas músicas e se apaixonou por músicas demais e não conseguia tirar do repertório. Então, ela lançou dois CDs. Mas a sensação que dá os títulos dos CDs é que nós estamos falando de melhores momentos, sabe? Era muito comum naquela época, gente, cantores lançarem melhores momentos, as melhores, top 10, essas coisas assim. Era muito comum cantores lançarem esse tipo de CD nessa época. E por muito tempo, eu achei que esse CD da Marina de Oliveira era de regravações, né? Até quando eu tive acesso, porque, assim, eu não vivi nessas... Quando a Marina de Oliveira inaugurou o ministério dela, eu não era nem nascido ainda, né, gente? Eu não sou tão velho assim. Eu vim conhecer cá os projetos da Marina de Oliveira lá por... Na década de 2000, vamos colocar isso. Na década de 2000 que eu conheci mesmo a carreira de Marina de Oliveira. Mas esse CD Momentos, ele deveria ter levado outro nome, sabe? Não deveria ter levado momentos, mas é assim, é muito bem construído o repertório desses dois CDs. Envelheceram muito bem também. Vale a pena você escutar, você pode ouvi-lo, que você não vai sentir que você tá ouvindo aquela musiquinha gospel lá de mil bolinhas, né? Não, você tá ouvindo uma música que sim, você sabe que é de uma década passada, mas que soa gostoso aos ouvidos. É muito bom e eu te recomendo. Em 97, talvez pensando numa carreira internacional, eles lançam o Special Edition. É assim, se a proposta era ter uma carreira internacional com essa capa de CD, tu não ia conseguir não, sabe Marina? Tu não ia conseguir não, porque ela tá parecendo assim, um anúncio político de tanta informação nessa capa. Não sei se é essa capa que foi usada lá fora, no evento que a Marina foi pra vender, mas tem uma curiosidade importante. Você sabia que é aqui que nasce o Grupo Voices? A Marina de Oliveira ia fazer uma apresentação, que agora você não me pergunte o nome, porque eu não estou me lembrando, mas era lá num grande evento gospel internacional que acontecia. E o Grupo Voices foi montado pra levar e cantar uma música em espanhol, se eu não me engano. E ali daria-se uma trajetória incrível do Grupo Voices, que a gente pode comentar aqui no canal também, fazer os altos e baixos da carreira deles. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar esse like, porque quando eu esqueço de pedir, vocês esquecem de deixar o like. Se inscreve aqui no canal, apita esse sininho, marca aí o sininho, entendeu? Pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E me segue no Instagram, arroba Timedeiros. Combinado? Logo depois, a Marina de Oliveira nos apresenta o CD Coração Adorador, né? Eu já ouvi dizer que esse CD se chamaria Gesto de Amor. É uma música que está no Special Edition, em inglês, né? Meu amor, é só pra quem pode mesmo. Mas a Marina de Oliveira decidiu não trazer essa música pro repertório e intitulou ele Coração Adorador. É um CD bom, não é dos meus preferidos da carreira da Marina. A começar pela capa, né, gente? Já falei aqui no vídeo. Essa capa aqui, inclusive, aparece no vídeo As 10 Piores Capas do Mundo Gosta. Se você não viu esse vídeo, o link tá passando aqui, o card. Clica aqui pra você assistir. Vou deixar na descrição do vídeo também. Eu realmente não entendo essa capa, não gosto desse projeto gráfico do CD. E assim, não é um CD que eu aprecio tanto na carreira da Marina de Oliveira. E então ela nos apresenta o icônico Aviva, não é? Todo mundo conhece essa música. É uma música que é muito a cara da Marina de Oliveira, né? E se tornou assim, a impressão digital da Marina de Oliveira. É um CD muito, muito, mas muito bom mesmo. Vale a pena você ouvir, vale a pena você conferir. É um CD também, assim, aí já é da década de 2000, então o CD super envelheceu bem. Você ouve hoje tranquilamente, tá? Pode escutar sobre minha recomendação. A Marina de Oliveira nos apresenta o CD Um Novo Cântico, né? Essa capinha do CD, assim, não é um... Deu certo não, Marina, entendeu? Esses passarinhos aí voando, essa montagem, não ficou bom, não? É assim, capas de CDs nunca foram o forte da MK Music, né, gente? Todo mundo sabe disso, né? Então, se você achar legal fazer um vídeo sobre a MK, ela tem uma importância, assim, fenomenal na música gospel, tá? Deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo falando da importância da MK, que foi mais musicalmente, não em capas de CDs mesmo. Gente, esse CD é muito bom da Marina de Oliveira, né? Tem aquela música maravilhosa, eu não tô me lembrando agora da letra. O céu se abre, eu vejo a glória. Anjos da DC é santa, é santa. É alguma coisa assim, mas é muito boa essa música. Jesus Volta Logo, O Céu Se Abre, muito gostou dessa canção. Tem a icônica música Submash Me, nossa, você nunca ouviu essa música? Meu, você tem que ouvir essa canção. Tem também a brilhante música Eis Me Aqui, na verdade, e aquele videoclipe que não existe dessa música, né, gente? A gente sabe que a Marina de Oliveira gravou. A Marina de Oliveira, na época, fez um vídeo falando que era uma música que complementava a canção A Viva. Aí, muitos anos depois, saiu aí na internet um miniclipe, um trechinho pequenininho assim dessa música. Mas o clipe mesmo, eu nunca vi. Se você já tiver achado esse clipe na internet, você coloca aqui o link nos comentários pra eu assistir, por favor. Porque é uma música, assim, incrivelmente bela. Se eu não me engano, é uma composição de Eixila, tá bom? Me corrija aí nos comentários se eu tiver errado. E aí, a gente chega numa era. Quem viveu nessa época sabe do que eu tô falando. As músicas remixadas começaram a ganhar uma proporção nacional. Quem não lembra da era Arrebatados? Gente, era muito legal aquele CD. E tava em alta você pegar as músicas e dar uma remixada, colocar um efeito eletrônico nela, um pancadão, né? Aí a Marina resolve inovar, entendeu? E entra em estúdio pra fazer o remix. E, assim, hum... Deu certo não, Marina, não deu. Dá a começar, assim, pela capa. Eu não acho a capa bonita, mas apesar da capa entregar a proposta do disco. Então, assim, é uma capa que entrega a proposta do disco, mas eu, particularmente, não acho bonito. Oi, gente, ô Marina, o que foi aquilo que fizeram com Procure por Mim na Glória? Procure, pão, 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 pão. Não, hum, deu certo não. A canção Submerge me ficou muito boa. Meu remix ficou muito legal. Esse CD é diferente por quê? Porque naquela época você fazia o seguinte, pegava a música já existente e você dava o arranjo eletrônico pra ela. A Marina não, a Marina entrou em estúdio. Então os arranjos eletrônicos aqui, as batidas feitas aqui Foram feitas em estúdios Então quando você ouve a Marina cantando mais rapidinho A Marina cantou mais rápido mesmo Ela entrou pra produzir o CD Remix Mas assim, hum... Deu muito certo não, tá Marina? É... hum, 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 hum Depois do Remix, a Marina dá uma pausa na carreira E se eu não me engano, ela fica 5 anos sem gravar o novo disco E então ela retorna de cabelo curtinho Nossa, ela tava icônica nessa época Linda, linda, linda com esse corte de cabelo E apresenta o maravilhoso Meu Silêncio Um projeto ao vivo da Marina de Oliveira, né? Ela teve umas experiências ali com a Ana Paula Valadão Ela já falou sobre isso É muito legal a história da Marina de Oliveira Ela é muito humilde, né gente? A Marina de Oliveira é uma pessoa humilde É gostoso parar pra assistir uma entrevista da Marina Pra você ver ela falando Eu gosto muito, tenho um carinho muito grande pela Marina de Oliveira Até porque ela fez parte ali da minha trajetória, né? Eu acompanhei os lançamentos da Marina Ah, gente, o CD Meu Silêncio é um CD assim Perfeitamente perfeito Ele tá ali assim, da carreira da Marina Ele briga muito com outro CD Que são os meus dois favoritos da Marina, né? Tem a música Meu Silêncio Composição da própria Marina de Oliveira, tá? Escuta essa música pra você ver E se prepare pra tu chorar Mas tu vai chorar com força, meu amigo É uma música linda É um CD bem construído É um ao vivo muito bem feito Ficou icônico esse CD E aí, então, ela nos apresenta o CD Eu Não Vou Parar, né? Gente, que CD Incrível Do início ao fim Sabe aquele CD que você não tem nada pra falar dele? Assim, tu não tiraria música nenhuma Tu não colocaria música nenhuma A ordem é muito bem feita É tudo maravilhoso É o segundo CD que eu mais gosto da carreira da Marina de Oliveira, né? Bom, se chegamos até aqui Você já deve estar adivinhando Qual que é o CD que eu mais gosto da carreira dela Junto com Meu Silêncio Já deixou esse like aí no vídeo? Então deixa o like e se inscreve no canal Meu, a canção Imunizado é muito boa É uma composição de Anderson Freire, viu? Muito, muito boa também Hoje eu sei Ou, você tem que ouvir essa música Você tem que ouvir essa música linda Amor por Almas Não, todo CD é maravilhoso Além do hit, né? Eu não vou parar de adorar a Deus Eu não vou parar de interceder Eu não vou, eu não vou, eu não vou parar É muito, muito bom esse CD Eu adoro esse CD Eu não vou parar E então, em seguida A Marina de Oliveira viria nos apresentar O seu último CD Que encerraria a sua trajetória como cantora, né? Que é o CD Na Extremidade Que sim, é o meu favorito Junto de Meu Silêncio Da carreira da Marina de Oliveira O CD Na Extremidade Ele é um CD até que é um pouco difícil de falar Se você acompanha a Marina de Oliveira É do ano de 2010 Com certeza você sabe A Marina de Oliveira acabou perdendo O seu esposo e o seu irmão Num mesmo acidente de Ultraleve Ali pelo Rio de Janeiro Foi um período muito difícil pra Marina, né? Todo mundo sabe Eu nunca perdi ninguém assim tão próximo Mas a gente pode imaginar como foi a dor E parece que você sente isso No CD Na Extremidade, né? Parece que a Marina colocou a dor pra fora ali Quando ela interpreta as músicas Porque você ouve o CD O seu CD chega a arrepiar É um CD perfeitamente bem construído Tem a canção Govername Que foi muito, muito bem feita Migalhas é maravilhosa E a música Ferida Aberta, né, gente? Que assim, ali Ali você chora junto com a Marina Quando você ouve aquela canção Aquela interpretação É icônico Pra mim, realmente É o melhor CD da carreira da Marina Junto de Meu Silêncio E depois vem Eu não vou parar Porque eu sou apaixonado Nesses projetos da Marina Bom, vamos lá O que aconteceu com a Marina de Oliveira, né, gente? É, é, claro É sabido de todo mundo Que a Marina já não vendia como antes E ela, inclusive, já falou isso numa entrevista Que era muito frustrante pra ela Lançar um projeto E ele não atingir as expectativas de vendas, né? Assim, a Marina, na verdade Ela acabou sofrendo muito Por dois motivos a meu ver Lá na construção da carreira dela, né? Ali, aquela... Um pouco de mudanças de estilo, assim Demorou um pouco pra definir Qual era o estilo Marina de Oliveira, né? Até que ela conseguiu Pegar a identidade dela Porque Marina de Oliveira Tem a identidade dela Se eu ouvi a música, você fala É Marina de Oliveira, né? O timbre de voz dela Você já sabe que se trata De Marina de Oliveira Outro fator também que influenciou muito A queda do nome Marina de Oliveira Como cantora Foi o seguinte A própria Marina já disse numa entrevista Que o auge da carreira dela Ela concentrou todo no Rio de Janeiro Ela só se apresentava no Rio de Janeiro E tudo que aconteceu fora do Rio Foi apenas um reflexo do projeto dela, né? Dos projetos dela E isso foi um grande erro da carreira Como é óbvio Por quê? Porque se você não é um cantor Que marca a presença de norte a sul Leste a oeste do país O que acontece As pessoas acabam não gravando o seu nome Vamos colocar assim No Rio de Janeiro Todo mundo sabe quem é Marina de Oliveira Como é óbvio Mas fora do Rio de Janeiro É muito comum você ver estados assim Que não fazem ideia do nome Marina de Oliveira Não, hoje em dia já devem fazer ideia Por conta da internet, né gente? Estou falando uma visão mais do passado E isso foi um erro grandioso da carreira da Marina Não ter feito o nome dela De norte a sul do país Ter concentrado apenas no Rio de Janeiro Com isso foram surgindo novos cantores Que foram fazendo norte, sul, leste e oeste E conseguiram uma projeção muito mais forte Do que a Marina de Oliveira Então acredito que esses foram os fatores Assim, predominantes Pro nome Marina de Oliveira Assim, enfraquecer no mercado da música, né? O CD de 2010 foi o vencedor do Grammy Latino Então a Marina de Oliveira Encerrou a carreira dela Ganhando esse Grammy Latino Mais do que merecida Ela já merecia ter ganho esse Grammy É muito mais tempo, né gente? A Marina de Oliveira É revolucionária na música gospel Mas assim, o reconhecimento Tardou, mas veio, né? O importante é que ele veio Pra carreira da Marina Eu gostaria sim De ver Marina gravando Sabe? Eu acho que ela deveria Pelo menos lançar um single por ano Nem que fosse uma musiquinha só Tava legal ali E é exatamente isso A Marina de Oliveira também Só pra te lembrar aqui Ela foi apresentadora Por muitos anos Do famoso Conexão Gospel Ah, vocês da nova geração Nunca vão saber o que é assistir Um Conexão Gospel Ficar esperando pra ver os lançamentos Acho que tem ali um MK não para Aqui pra mim Não chega nem aos pés Do que foi o Conexão Gospel Marina de Oliveira Se algum dia você ver esse vídeo Tu podia voltar com uma versão Conexão Gospel Para a internet Que eu tenho certeza Que seria icônica de novo, né? Bom pessoal Esse foi mais um vídeo aqui do canal Fala pra mim O que você achou Você concorda com o meu ponto de vista Ou você discorda da minha vista Deixa aqui nos seus comentários E fala pra mim De quem mais nós vamos falar aqui Sobre altos e baixos Eu tô de olho E anotando tudo, viu? Pode comentar Se inscreve no canal Deixa esse like maroto Me segue no Instagram Arroba Timedeiros Até o próximo vídeo Tchau!